Salve quebrada, e aí meu camarada, e aí minha camarada, como é que tá a vergonha na cara hoje aí? Tem gente que tá tomando, tem gente que não tá tomando, quantas pessoas na sua vida você já não viu? Sabe o limite aqui ó, sabe o nível da parada? Não tem mano, ultrapassa, sobe? Então, tem que tomar um chá de vergonha na cara e tem mais ou menos a ver com o vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje nós vamos ver os MCs que ultrapassaram o limite, meu mano. O que é ultrapassar o limite? Você vai tá vendo aqui agora, então cola com nós. Vamos de vídeo e ajuda nós naquela meta lá de bater um milhão. Não esquece de dar o like, hein, antes de começar o vídeo, porque aí também fortalece pra gente trazer material pra vocês. Satisfação? Vamos de novo. Só tenho uma dúvida, cê tá ligado? Isso é bigode ou pelo que ficou grudendo? Tá ligado? Porque eu ainda não sei, você ganha essa puta gosta que eu sou sensei. Mais uma pra mostrar que eu, no seu cincrela, lapei o soca de pele, eu chupo a pica de tabela. Eu não bati no guinho, entendi, eu imbecil, mas eu peguei a marazinha, isso cê não conseguiu. Você tá ligado, e eu te bato agora, ele é meu abençoado. Sabe por que meu mano veio de São Paulo e não mandou bem? Não trouxe a HB20, então não vai pegar ninguém. Eu falo, o cara tá topo, isso é quem vem, por isso que eu te bato na recada que tem mais. Aí que cê se engana, tá ligado mano, sua irmã já tá na minha coma. Até que quem cê sabe, escrito o que eu te digo, quem cê orgulha de comer é lixo, o que eu saiba é mendigo. Cê é vagabunda, mas os moleque fica puto, foi comprar cama comigo e não aguentou um minuto. Checo é putaria, deixa e proceder. Tá com inveja porque eu tenho feito, chega aqui, cê quer lamber? Venha assim lá, venha assim lá, venha assim lá Venha assim, a linha não tem feito isso aqui diferente de você na minha esposa no Instagram A ela, mano, vou te falar, ela não aguentou na cama porque você subiu e sim me faltou Olha o que eu digo aqui no Proceder Você acha que você vai me ganhar Ela fala que é muito decorada Mas essa só usa muleta Eu falo que ela é decorada Porque ela sabe que é muita treta Não sabe fazer letra Não sabe fazer improvisada Então desculpa minha irmã Não adianta essa cara de debochada Na sua mente é que eu abro uma cratera O que eu faço em 30 segundos Você não faz nem não te livra a desmatéria Sabe o que eu falo pra você Aí me é tipo um baque Você falou que eu não sou boa de resposta Então se prepara pra ver no ataque Lembro no primeiro round Que ela me chamou de cadela Você parece uma louca Que foi estrada na cela Desculpa minha irmã Mas você é muito ruim Uma entonta Mas na verdade Tá ligada que hoje Você não tá pronta Eu curto sabota não me sabote Botou uma tranta e pensa que é o Trevor Scott Irmão tá tudo bem Você fica careca e pinta o cabelo E acha que é Eminem Aí você sabe que agora eu mando bem Por isso na batalha agora você virou refém Os cara quer falar de trap Ei, ei Já falei com sua rima o verdade Chaguinho papo é pra tu Quando o trap se inverteu Alguém me explica Era papo de bandido A gente filho de polícia Porra Alguém me explica esse bagulho Você quer falar Mas você não tem conteúdo Mas seu pai é um polícia Isso não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende Porra Não me acompanhe Nessa derrota Eu vou te mandar É real Ele já parou de falar Adiás E você nunca vai parar De pagar pau Aí Tá ligado mano Pega essa visão Irmão tá ligado Esse é o vago Você tá falando de Leozinho Muito antes eu tava no topo Só sendo o Thiago Aí O César é meu representante Do morro Do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco rico playboy Ele é igualzinho a você Se liga nessa vida que eu rimo no louvor Se liga só Que na rima é suicídio E você é o irmão com o ex O ex-lívio Sotário Não tem vocabulário Te mostra o meu salário Aê Cante Cante Eu vou deixar a sua namorada gestante Cante Você é ignorante Você é adolescente Daquilante Cante Cante Vai pra o moleque Que a mulher dele já mande Cante Aí Tu Vou falar pra tu Quer comer a interessante E tá gestão de palma Marou? Não vai ganhar de mim Pode crer Sua mentalidade é de beber Mano na rima você manda mal Quer pegar a atenção que vai cortar com o portão pinicão É isso mesmo pode ver que eu sobrevivo Irmão vou te espantando ao vivo Porque você é um pivete Aproveita e dá um sorrisinho Porque eu te toquei no seu próprio snap Vai tomar nos tops Vai tomar nos tops Eu sempre estive na vitória Aê Para meu camarada Eu vou te ensinando como faz mim improvisada Então será só Que eu to na fé E eu sempre estive na cama com a sua mulher Fala da puta Eu sou sargento do recreio Demorou meu mano Vou acertar com ela Do que já adianta dar se não se satisfaz dela Aê Pode disparar Eu já to eleito Ganhei essa Mas eu mantive meu respeito Aê Cê já citou Que só tem crioulo no Grajaú no Free Não só tem Thiago, Leozinho e em Barueri Aqui eu te ensino assim Cê sabe que vai ser bem foda de ganhar de mim Não tenho Thiago, Leozinho, Cante, Mota, vários camarada Na minha frente tem o Dolly que fala e não faz nada Você é um camarada E não vai se fazer É que os caras é boda Menos você Admiro sua rima Foi até rara Não faço nada Quero ver sua reação Quando eu quebrar sua cara Tiozão Sabe por que você Eu vim de lado do Grajaú Pra amassar você Primeiro cê falou Fala um A Para você ver A, B, C, D Tô esperando cê me bater Vai fazer o que? Sem vontade Se a sessão temente Falar é muito fácil Porque treme na minha frente Aê 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 Tô esperando sua virtude Dá um soco na fala Tô esperando sua atitude Aê 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 Cê sabe Eu não gosto de agressão Pode pá Mas eu só não tô com você Pro seu pai não me denunciar Mas tem que funcionar Na melhor Pode ser a lá que vá, pode ser a rua que vá, mas se for no meio da rua, eu também vou te matar Tá batalhando com o Johnny, mano, vamos fazer Aí, meu nó, cê falou que vai me matar, por isso que o MC Fire agora vai assassinar Eu mando em cima do instrumento, é que eu sou pique balboa, apanho o primeiro e sempre mesmo no final Eu vou te gastando no freestyle em cima do improvisado Meu mano, só que você se perdeu, até movou, achou o que é melhor e hoje perde o cinturão que é seu Perdi nada, quem vai tirar a **** aí, meu mano, na cena do rap eu vou improvisar Eu te mato sempre em cima da batida, mas fala aí quem tem 3 vitórias em cima de você em seguida Você chega no freestyle, eu vou mandando bem assim, porque se liga, você sempre vai ser freguês Você tem 3 vitórias, mas pra mim tá 7x3, eu vou mentir Aí, meu mano, cê tá ligado, sua casa caiu, mas na última batalha foi tu que fugiu Eu nunca vou fugir pra você, babulha é muito sério, agora eu te mato pro proceder Se liga, meu parceiro, esse é o proceder, eu fui dentro do Catarina pra poder matar você Aí, meu mano, pra mim você apanha nem no tempo, onde é tua casa e tem panela, mesmo assim tu não me ganha É isso aí galera, se você gostou do vídeo de hoje, muita rima da hora, é o seguinte, você pode colar com nós aqui todo dia Porque tem vídeo todo dia, todo dia tem vídeo aqui, a firma não para Tem pessoas que ficam aqui até o final do vídeo só pra... Mano, aquela filosofia, aquela parada que vem de dentro, assim ó, de dentro do peito Todo vídeo tem um ensinamento pra nós, e o ensinamento de hoje nada mais é do que o seguinte É o que já dizia minha avó, a mente vazia é uma oficina de rima Você pode, entendeu? Fazer suas rimas aí e não ficar com a mente vazia pra você não perder tempo na sua vida Porque é isso que você tem que fazer alguma coisa, então satisfação total, quem tava falando é TH Obrigado, até o próximo vídeo, é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!